Música Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia em que celebramos os santos anjos Miguel, Gabriel e Rafael. Esses anjos simbolizam a presença de Deus em nossa vida. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas no aramaico, no hebraico, a terminação El significa Deus. Então Gabriel, Rafael, Miguel, Deus guarda, Deus protege, Deus cura. Então essa terminação significa Deus. Então os anjos, na verdade, nada mais são do que a presença de Deus no cotidiano de nossas vidas humanas. Recentemente uma frase, um pensamento do Papa Francisco me chamou muita atenção, quando ele diz, olha, todos nós devemos rezar pelos nossos anjos de guarda. É um pensamento curioso, porque realmente no mundo como o nosso, a gente se esquece de que todos nós temos um espírito, um protetor que nos guarda, enviado por Deus. Às vezes a gente diz assim, ah, padre, mas eu estou sendo uma pessoa perseguida, as pessoas más estão no meu encalço, fazendo coisas contra mim, etc. Nós nos esquecemos que nós temos também os nossos protetores, que nos levam ao nosso grande protetor, que é Deus. Então o Papa tem muita razão e é muito bonito quando ele diz, precisamos rezar para os nossos anjos protetores, para que eles nos guardem de todo o mal e nos ajudem a viver nessa vida, a seguir com coragem a nossa vida. Então quando nós lembramos desses três anjos importantes, Gabriel, Rafael e Miguel, nós nos lembramos que Deus está continuamente no nosso caminho e nos guarda, nos protege e cura as nossas feridas. Nos cura também. É desejo de Deus que nós sejamos pessoas felizes. Então a lembrança desses anjos nos levam a pensar de que se o mal existe, muito bem, é uma verdade, mas o bem é sempre superior ao mal. Sempre superior ao mal. Deus é mais poderoso que Satanás. Deus é mais poderoso de todas as criaturas. É o nosso Criador. Criaturas não. Ele é o nosso Criador. As demais coisas são criaturas dele. Então o verdadeiro poder está em Deus. E é isso que esses anjos nos querem lembrar nessa festa de hoje. Então não nos esqueçamos. Quem sabe de manhã, rapidamente, ou antes de dormir, vamos rezar pelos nossos anjos protetores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto